Se eu for falar o que mais faz meu sangue é do Oruan, é verdade. O Oruan é o tema que, assim, puta que pariu. Agora sabe o que? Vou falar a real aqui, vamos já começar aqui pra vocês. Vou até fazer um editorialzinho, corta pra dois aqui pra vocês, tá? Ou é pra um. Qual é o nome que você faz, Junito? Faz pra dois. É o seguinte, meus amigos, nós merecemos tudo isso, tá? Eu gravei hoje de manhã um vídeo, tá indo super bem lá no canal Azul, descrevendo esse caso, Oruan, mas nada disso, vamos dizer, nada do que eu falei no vídeo se compara ao que eu berrei aqui no escritório ao ver as postagens do Oruan no Twitter. Porque o Oruan foi no Twitter, né? Ai, nada se compara ao humor de um filho pelo pai, né? Sou apenas um filho que quero ver meu papaizinho, né? Ai, tadinho do Oruan, esse pequeno moleque, né? E eu lembro que essa cambada de frouxo, que muitos que nos seguem, tá? Que é o jovem brasileiro, que o jovem brasileiro precisa se fuder. O jovem brasileiro não podia votar. O jovem brasileiro, pelo amor de Deus, cara. Que, não, mas Renan, o Oruan, ele só tá fazendo a música dele. Ele só faz a música dele. Ele não vai ser responsabilizado pelos crimes do pai. Não, ele não é responsabilizado pelos crimes do pai. Ele faz uso do prestígio político da instituição Comando Vermelho, que o pai é um dos cabeças, inclusive opera o Comando Vermelho ainda da cadeia, fez uso da grana, sempre foi herdeiro, não nega que é herdeiro, inclusive eu reagei a um vídeo dele recente em que ele disse que gostaria de ser herdeiro, fala nas músicas que ele é o filho do dono, vai no Lollapalooza e pede a soltura do comandante do Comando Vermelho, e não, ele só tá fazendo a música dele. Ele só pega a parte boa, entendi. Ele não fica com nada de ruim do pai. Ele só pega a parte boa, obtida através do crime, da morte, da tortura, da captura de territórios do Estado Brasileiro, de uma semi-escravidão, de um sistema de servidão, que o Comando Vermelho impõe às pessoas que moram naquelas comunidades. Ai, mas ele se pinta, olha só que legal, ele se pinta de coringa, né, porque ele fala verdades com a bosta de um autotune, porque o cara não consegue, numa melodia reta, ele não consegue nem fazer uma melodia reta, desafina em tudo. Parece essa lambisgoia, um cara que tatua a porra do Elias Maluco no corpo, Elias Maluco, que matou o Tim Lopes com a merda de uma espada, e botou fogo num repórter, aí fica essa juventude brasileira, filha da puta, não, 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 isso pra mim é deal breaker. Qualquer um que ouça essa merda e nos acompanha, vá tomar no cu, some daqui, some daqui. Eu não, eu não consigo, 27 mil, hoje agora 28 mil curtidas, no post desse filho da puta, defendendo a liberdade do pai dele, cheio de sentimentos, você lá tem sentimento pelas famílias que foram destruídas pelo canalha do teu pai? Aí fica com a cara, a cara de solso, ai, tadinho, ele tá com a foto do Márcio, do Marcinho VP na camiseta, o Marcinho VP tá triste, né? Ai, eu quero apenas o que é meu de direito. O único que você tem direito é um inferno, seu merda. Que isso? Que país, que país de, o Brasil merece esses caras? O Brasil, o Lula ganhou com 110%, a eleição. O Brasil merece esses caras todos. Aí fica a gente não questionando, ah, como é que certas coisas acontecem? Porque o brasileiro quer. O brasileiro quer. O brasileiro gosta de ladrão, o brasileiro gosta de ser roubado. O brasileiro gosta de ser passado pra trás. O brasileiro implora por isso. Que situação ridícula, cara. Aí vai, o Lola Polusa coloca lá, ai, olha só. E aí eu vi, que aí existe uma comunidade do hip hop. Não, veja só. Porque quando são os Thug Life nos Estados Unidos, pedindo a liberdade, geral põe em camiseta. Sim. Um, a galera nem entende inglês, deve pôr em camiseta, nem sabe o que tá usando. Tá? Dois, quem defende isso nos Estados Unidos, continua sendo merda. Mas pelo menos, se é nos Estados Unidos, pelo menos você tá sendo, vamos dizer assim, um imitão, um bobalhão, mas não vive as consequências do crime organizado nos Estados Unidos. Porque isso é lá nos Estados Unidos. Aqui não. qualquer pessoa que mora numa grande cidade, no Brasil, salvo raríssimas exceções, se ela andar na periferia, ela será alvo da atuação político-criminosa de grupos como PCC, Comando Vermelho, e as derivadas deles e alguns grupos independentes. De Porto Alegre a Macapá. Em todas as capitais do Nordeste. No Rio de Janeiro, então nem se fala. Ah, então o cara vive as consequências, morre de medo de ser assaltado, mas vai ouvir, ah, eu vou ouvir o Trap, é legal o Trap, ele é filho do dono, ele é muito brabo, né? Vai tomar no seu cu, seu bosta, seu bosta. Se você ouve isso, você é um bosta. Sua família é uma bosta. Você tinha que, porque você é um bosta. Um cara que faz isso é um bosta. País de gente bosta. Não merece ser salvo. Uma pessoa de um país desse não merece ser salvo. Você é um bosta, se você ouve isso. Se você aceita que o crime te colonize, você fala a língua do crime, você fala passivamente, você é um cara comido. O Oruan e o Comando Vermelho te botaram de quatro no meio da tua casa, na sala de jantar, com tua família vendo, estão te comendo. Seu bosta. Bando de bosta. Como é que pode? Aí fica aquelas pessoas no Lola Pão, pagam mil reais pra assistir isso acontecer. Mil reais. Pra permitir que o crime te colonize. não te colonize. Seus bostas. Que isso? Que isso? Falta homem na merda desse país. Não tem homem nessa bosta. Aí fica lá, o filho do Marcinho VP fazendo campanha pela soltura do chefe do Comando Vermelho na Globo, no Lola Palusa, com o Playboy pagando mil reais. Ô gente que faz crediado, tem uns pobres que ficam pagando lá meses pra poder ir nessa merda. Se endividando pra assistir o filho do Marcinho VP fazer isso. Tá na tela isso aí? Não tá na tela. Isso aí ó. Aqui ó. Liberdade. Vamos botar o texto piegas desse filho da puta lá pra vocês verem? O que vocês estão falando da F-Live? É que você foi mesmo. Tudo bem. O mais que vai acontecer é o Comando Vermelho me matar. Não, tem coisa pior. O que? Deu bar em um canal? Deu bar em um canal. Mas eu entendo você, Renan Santos, eu vi quando você viu a notícia, eu vi os belos que você deu. Eles sejam berrando por aqui, galera. Eles sejam berrando. Renan perdeu a linha. Ou a gente acredita que dá pra fazer diferente, ou a gente se entrega e entra no cinismo total. Ou é uma coisa ou é outra, cara. Aí entra no cinismo. Que é aquele cinismo de quem exerce poder no Brasil. Que é a fingição, é ficar lidando. Então eu lido com uma facção aqui. É pra lidar, então? É pra lidar com tudo, então. Então é tudo fingição. É tudo teatro. Aqui, achei. Cara, é... Cara, que ódio, cara. Que ódio, cara. Que ódio. Vejam o texto, né? Meu pai foi preso com 20 anos há quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos vive trancado em uma cela de 6 metros quadrados com duas horas de banho de sol por dia quando é autorizado e sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros. Eu e minha família podemos, quando é autorizado, ver ele uma vez por mês por poucas horas e através de um vidro sem nenhum contato... Ó, que dramático, hein, Oruan? Você não consegue ter um contato físico com teu pai? Pede pro teu pai contar se os filhos dos homens que foram assassinados pela facção dele eles têm contato com o pai. Pelo menos você consegue conversar com teu pai por um vidro. Os outros têm um caixão, têm uma lápide. Será que é... 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 proporcional? Eu e minha família podemos, quando é autorizado... Olha aí, vai. Minha vida é assim desde que sou uma criança. Não tenho... Sabe aí. Não tenho uma foto sequer com meu pai e muito menos tive o prazer de desfrutar as coisas simples com meu pai. A cadeia serve pra ressocializar, não pra... A cadeia serve pra punir. Sacou? E mais, teu pai tem que estar permanentemente afastado da sociedade porque ele comanda uma facção criminosa que continua aterrorizando a vida de milhões de brasileiros. Milhões. E se o seu pai tivesse algum tipo de preocupação com você, ele não teria continuado ocupando a posição que ele ocupa. E você não estaria agora ainda ostentando o status de filho do dono nas próximas músicas. igual ele faz e fica cantando por aí avisando que ele come muita mulher, que muita mulher quer dar pra ele porque ele é o filho do dono. Filho de que dono? Ele é filho do dono do quê? De uma padaria? Até que tem a música, né? Como é que é? Eu e meus amigos vamos abrir uma padaria. Só vai vender farinha. É, né? Não vai vender pão pronto, só vai vender farinha. Tem até a música disso, né? Mas é o quê? É dono de um açougue? Até é, né? A gente pode falar que o Mando Vermelho é um açougue em certa medida. Uma borracharia, sim. Eles colocaram o Tim Lopes dentro de uma série de pneus e botaram fogo no pneu. Veja que todos e sempre são cabíveis aqui. Nossa, sabe quem fazia esse tipo de execução? A gangue do Mandela. Ah, é? Pois você vê, parece ser uma prática de homens nobres e valorosos, né? Bacana, né? Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Sim, com sobra. Ele continua sendo um dos comandantes do Comando Vermelho, mesmo preso. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Ele vai sair de cabeça erguida para continuar comandando o Comando Vermelho dessa vez na rua. Só que aí ele pode te abraçar, né? Que quando chega a sua hora você possa ter sua liberdade e que o Estado realmente deixe você vir como é de direito. Afinal, todos sabem que você já pagou sua pena. Ah, sim. Veja só a noção de justiça que uma pessoa dessas tem. A noção de justiça que uma pessoa dessas tem. E aí eu vi os comentários e as pessoas falam ele é só um filho, ele ama demais seu pai. Desculpa, ele já é maior de idade. Espero que seja, né? Deve ser maior de idade. Ele deve ter um mínimo do entendimento do que é certo, do que é errado, de quem é o pai dele, do que fez o pai dele. Não tentem tirar de uma pessoa o direito e reivindicar condições melhores para o seu pai e nem de querer vê-lo em liberdade. Não, ninguém está impedindo você de falar essas merdas. Só que as pessoas têm que discordar do que você fala e repudiar veementemente. Te amo, pai. O maior sonho da nossa família é ter você com nós. Estamos ansiosos para que você veja o futuro novo que estamos construindo e mostre que todo mundo merece uma segunda chance com uma pombinha da paz enquanto o pai dele comando o comando vermelho. Comando vermelho que agora em Salvador está tocando terror. Agora! No começo desse ano o comando vermelho tocou terror. Teve uma guerra de facções lá tocada pela turma do papai com uma pombinha branca, né? E... Ai, não. Veja ver. Venha ver lá o novo mundo que está construindo. Qual o novo mundo? O mundo com outras periferias de outras capitais do Brasil tomadas pelo comando vermelho? O mundo da guerra por território entre o comando vermelho e o PCC O mundo, tá? Daqueles estudantes que foram fuzilados na frente da praia no Rio de Janeiro pela turma do comando vermelho que depois executaram os próprios assassinos Qual é o mundo que você quer mostrar? Ele depois de soltou um hino de louvor ainda aqui, né? Ah, sim! Porque ele mistura com Deus. Tem essa par de Deus. Eu vi nos comentários. Cara, vai... Vamos fazer o seguinte. Vamos ver... Vamos nos comentários. Vários, tá? Pô, vai no meu Twitter. É só ver que eu dei RT. Ah, você deu RT? Você dá RT em Oruan? Gente, esse assunto... Esse assunto, cara, me faz realmente repensar tudo. Tipo, o que eu tô fazendo aqui, velho? Vale a pena? Aqui. Vale a pena lutar por isso aqui? Vale a pena? Vale. Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena. Então, vamos lá. Ele já tomou uma checagem, né? Aí o... Acho que você me deu um dos maiores comentários ali embaixo dele é justamente o meu, né? É? Eu e o fascismo freestyle. Você é um maldito e seu pai tem que apodrecer. Que é assim que tem que tratar. Mas vai lá nos meus comentários. Vai lá. Nesses? É, nesse aí. Aí vamos ver algumas pessoas, né? Um cara... O moleque... O MLK... O moleque! O moleque! O moleque ali! Ah! Os moleques ali! O moleque não tem nada a ver com isso. Guarde os ataques ao pai dele só. Minha única resposta possível é essa. Cadela de bandido. Cadela de bandido. Ah! Esse moleque que usufrui de todas as benesses de ser o filho do dono, né? Ele não merece nada. Ele apenas quer amar seu papaizinho. enquanto faz campanha pra soltar o chefe do Comando Vermelho. Vamos supor que o garoto é filho de uma liderança do Hamas. Aí o cara tá tocando em Tel Aviv. É isso. Ele tá fazendo um show em Tel Aviv e os jovens de Tel Aviv ouvindo música do Hamas. Ai, que legal! Super legal! Ele tá falando que vai me explodir aqui. Ele vai explodir minha mãe. Que legal! Eu adoro essas meninas. Nem é. Ele nem tem nada a ver com o pai dele. Pai dele é outra coisa, tá? O que você faz com um jovem desse? Primeira coisa, você tem que dar uma surra em todos os jovens da sua população que são colonizados por esse cara. Surra de cinta na bunda. Tá? Pra largar do seu otário. E segundo, que o filho do criminoso ele tá fazendo apologia ao inimigo. Eu tô errado, Júnior. Você tá rindo por quê? Não, você tá certo. Você tá certo. Eu só achei engraçado. Eu fiquei imaginando uma surra de cinta em todos os jovens que houve isso. Sim. Em praça pública fazer uma filão enorme. Mas tem que botar o bumbum deles lá, pá, 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 pá. Que é isso? Os pais dessas pessoas... Como é que uma pessoa se permite isso? Isso é falta de pai. Mas se bem que os pais também... Se bem que o pai já ouve também, né? Já que a gente tá falando de relações com o pai. É... Por que o pessoal odeia o Uruã? Ai, ai. Aí veio a Diaba que é uma... Se eu não me engano esse perfil é de uma garota de programa e me manda tomar no cu. Lógico, né? Ela só deseja o que ela pode fazer na vida dela. Aí vamos lá. Mas vamos lá. Aí vamos ver. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Sim, um cara já falou que eu posso morrer, né? É. Cara, posso, cara. Posso. Essa é real. Eu sou bem irresponsável mesmo. Aí, olha só, os nossos fãs. Veja só que tem fã nossa aqui. O Gabriel. Nessa você errou, Renan. Fique quieto antes que essa merda saia da bolha de vocês. Quer defender que filho de peixe e peixinho é? Não, é uma escolha. A escolha do Uruã foi defender o chefe do Comando Vermelho num show ao vivo e fazer música falando que ele é o filho do dono. Não sou eu que tô falando que peixinho é. Ele está afirmando que ele é o peixinho. E eu estou apenas falando isso é um absurdo e você tá... Não. Não. Por quê? Porque você é uma cadela dele. Seus argumentos foram totalmente emocionais sempre que tocou no assunto. Não, não. Eu não posso me emocionar. Eu tenho que ser absolutamente frio. Então, eu posso falar assim. Você se comporta como uma cachorra fêmea no período do CIL quando você se coloca em frente a um artista que você admira. Mesmo este artista sendo filho de um chefe de uma facção criminosa que levou a óbito centenas que são milhares de brasileiros nos últimos anos que domina territorialmente parte das grandes cidades brasileiras e que impõe nelas um regime de terror. Ok? Se você assume esta postura eu, de maneira muito racional repudio sua presença dentro do corpo de pessoas que acompanham o MBL e digo que este país está indo para o inferno. Pronto. Falei aqui de uma maneira pouco emocional. Tá bom? Fechou? Tem que ser emocional. O que foi, Junitsu? Você tão para de rir aí. Muito boa essa live. Tô adorando. Ah, é o melhor personagem do Renan que eu já vi aqui, cara. E o legal é que ele não planejou. O legal é que ele está muito puto mesmo, cara. É que assim, se a galera tivesse visto os berros que você deu quando você viu essa postagem foi maravilhoso. Vamos lá, quer ver mais alguma, Renan Santos? Aí vem aqui, ó. O cara que ainda está do nosso lado, né? Mas ele... Ó, calma aí. Defender parentes de primeiro grau até quando eles estão errados é algo normal. Os verdadeiros inimigos... Esse país não tem jeito, velho. Não tem jeito. Porque nós somos realmente o homem cordial, né? Do Sérgio Bardiolando. E o homem cordial se destaca por ser afável e violento ao mesmo tempo. Então, o cara, ele usa o carinho, os afetos que ele tem pelo Oruam por conta da música pra criar qualquer justificativa que possa ser feita uma defesa dele. Enquanto que, né, no fundo está passando pano pro regime de terror imposto pelo universo do Oruam. O universo do papai dele. Tá? Eu gostei disso aqui, ó. Falou que o Mbelli são bandidos e vivem de atacar violentamente as pessoas. A gente! Eu vi. Bando de... É isso. É essa... Cara... Cara... Vai ter um ataque aí, Renan. Precisa ser... Pra gente falar do Santiné. Pior que assim, os parentes me falaram Renan, para de ficar falando desse assunto que vão te matar. Eu tô começando a ficar preocupado. O que que eu vou falar, galera? O que que eu falo de um troço desse?